Fala cambadinha, tudo bem com vocês? tá aqui leozinho na área de novo e hoje eu vou trazer para vocês build e gameplay dessa arma aqui enorme na mão do meu inaros é uma das armas mais fortes que vieram nessa atualização e ultimamente é uma das armas mais poderosas do jogo o vazar muito forte tem um dano em área muito alto troca bastante status tá mata demais quase que eu solto um palavrão aqui mas essa arma é muito potente vamos para build aqui buildzinha padrão de corte meu progenitor é de tóxico faço viral com raime rounds né eu tenho um rivenzinho dela aqui a disposição dela riven é muito baixa é um mas o meu riven é bom apesar dos números aqui não serem muito bons quem não tem um riven pode colocar aqui um vigilante armamentos ou algum outro mod que você queira pode colocar também um prime de firestorm eu não sinto falta porque as bombinhas que ela solta do tiro dela já pega uma área bem grande e eu gosto de metralhar o mapa né então tá aí tiro um printzinho e bora pro teste nem sei pra que que eu tô colocando invencibilidade no inaros né mas e aí e aí e aí e aí e aí e aí e ela é forte contra os bichinhos ela é forte contra o seu pc também tá e os coleguinhas também vou até ensinar pra vocês um truque quando você estiver brigando com o coleguinha na cal e aí quem não conhece sabe chega bem pertinho assim do pé dele assim ó e tem na cara dele ó o jeito fácil de terminar uma amizade tá ela tem um tiro secundário também eu não gosto de usar porque meu negócio é explodir o mapa mas ó mata muito mesmo com essa build não focada nele olha isso muito forte ah o o crítico vermelha por conta do avengers tá toda uma frame meu tanque eu uso avenger é ajuda muito na na game play de novo aproveitar que os os arcanos estão tacados ó e os maus galvanizados também e aí e aí e aí morre o pessoal gosta de ver vocês morreram então ok mas gente até meu deathcube tá matando bom então é isso aí só não esquece de compartilhar curtir e bora pra game play o 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